Celebre o Dia da Mãe no Mediterrâneo Menor, 10 de Maio a partir da 1 da tarde. Grande buffet especial Dia da Mãe, almoço espetáculo com nucha vinda de Portugal. E para dançar, Origins Band. Tudo por apenas 50 dólares por pessoa, crianças dos 6 aos 11, 25. Faça já a sua reserva para 973-465-966 ou visite o Facebook de Deni Santos. Amém.